Tu viens souvent ici? Sale tant aujourd'hui, non? Um dos maiores desafios quando se aprende um novo idioma, certamente, é colocar em prática os conhecimentos da língua. Mas nada supera aquele moment gênant quando estamos conversando com alguém que acabamos de conhecer e não sabemos o que dizer depois do bonjour. Comment tu t'appelles? Por isso, e pra você não cair mais naquela cilada de puxar assuntos sobre o tempo, eu vim aqui te dar algumas dicas pra briser la glace, que significa, literalmente, quebrar o gelo em francês. Quem sabe, depois disso, vocês não mantêm uma boa conversa, descobrem várias afinidades e se tornam bons amigos. Ou algo mais. D'abord, soyez direct, respectueux et amusant. Primeiramente, seja direto, respeitoso e divertido. Outra dica valiosa é ser criativo. Então procure fazer alguma pergunta original e que gere conexão. Evite perguntas cujas respostas são sim ou não. Sendo estrangeiro, é provável que a outra pessoa fique interessada de cara e te encha de perguntas, o que vai tornar as coisas mais fáceis. Mas vê se não esquece de mostrar interesse pela pessoa também, hein? Se a responsa de puxar assunto cair no seu colo, saca só alguns exemplos de perguntas que podem tornar a conversa mais interessante. Quelle é la chose la plus folle que tu n'as jamais faite? O te vois-tu d'ici 5 ans? Qu'est-ce que tu fais pour te amuser? Quelle é la personne que tu admire le plus? Se tu pouver choisir une personne, n'importe laquelle pour diner, qui choisirais-tu? E voilà! Tenho certeza que seguindo essas dicas, aquela tensão dos primeiros minutos de conversa vai embora. Depois disso, é só deixar fluir. E aí, gostou desse vídeo? Tem algum outro conselho ou ideia de perguntinha pra briser la glace? Conta pra gente nos comentários e aproveita pra colocar o seu francês em prática também respondendo algumas das perguntas que eu fiz ali no vídeo. Agora vê se não esquece de curtir e também se inscrever no canal pra receber notificação toda vez que sair um vídeo novo. A gente se vê em breve! Bisous e au revoir!